E um aposentado faz empréstimo de 3 mil reais pra pagar falsos sequestradores, gente. Fez empréstimo de 3 mil conto pra pagar falsos sequestros. Ele tá acreditando na ligação dos bandidos, fica apavorado. Ó, nós tamo aqui com a filha do senhor, nós vamos matar ele. Não, pela madrugada eu vou pagar, eu vou... E ele pagou. Gente, isso é golpe! Reportagem de Jaqueline França. Toque do telefone. Do outro lado da linha, uma voz desesperada. Isso preocupa qualquer pessoa, mas também pode ser um golpe. E foi o que aconteceu com um aposentado de Sorocaba. O homem de 69 anos recebeu uma ligação dizendo que era a filha dele que estava sendo sequestrada na capital paulista. Ele ficou desesperado. E do outro lado da linha, os homens pediam valores muito altos, cerca de 100 mil reais, para libertar e não matar a filha dele. Desesperado, o aposentado fez tudo o que esses homens mandaram. Onde que eu ia, onde que eu ia, ele tava no celular comigo. E eu... E minha mulher presa no telefone. Ela mesmo expõe o telefone e eu no celular, que eu ia no banco fazer uma coisa, fazer outra, e ele no celular. Ele foi a um banco e pediu um empréstimo no valor de 3.500 reais e fez uma transferência. Eu queria dinheiro alto, eu falei, não tenho. No fim, eu peguei, depois dei pra 3.500, aí depois ele queria mais. Aí, pegou os cartões, né? O aposentado só percebeu que tudo isso não passava de um golpe, depois de várias horas em contato com os supostos sequestradores. A filha dele ligou no celular, dizendo que não conseguia fazer contato com os pais. Então, ele veio até o plantão policial da zona sul de Sorocaba, pra registrar um boletim de ocorrência e relatar tudo o que tinha passado. O meu filho fazia até o... vendia até tudo o que tem. É bom no banco, agora eu tô saindo pra ir no banco pra ver como é que vai ficar, né? Se eles cancelam o empréstimo e... porque o empréstimo é longo, né? O delegado antissequestro, Wilson Negrão, diz que apenas 3 casos foram registrados na cidade de golpes de estelionatos como esse. Ele diz que isso foi graças a um trabalho de prevenção da polícia, mas orienta sobre os cuidados que as pessoas devem tomar. É importante que qualquer pessoa que receba uma ligação, primeiro tente identificar quem está do outro lado da linha. Que a pessoa não se identifique primeiro, e sim tente identificar essa pessoa, pra que esteja um passo à frente dela. Nunca passe dados no telefone, CPF, RG, dados familiares, e sim procure identificar de onde está vindo a chamada inicialmente, para que não incorra nesse tipo de ação. Nem eu, e acredito também a polícia, tem dúvida de que esse número de 3 pessoas que foram vítimas desse golpe do falso sequestro, apenas 3 lá na cidade de Sorocaba, com certeza muitas outras caíram, muitas pessoas caem e tem vergonha de procurar a polícia para registrar a ocorrência. Nossa, perdi dinheiro, gente. Ah, não vou passar por esse vexame de ter que ir na polícia. Ah, e a polícia não vai nunca, né, descobrir quem é que fez isso comigo? Descobre sim, procure a polícia, registre, porque a partir do número de ocorrências é que é feito o empenho policial. Se aparecer lá pelo menos umas 50 ocorrências na polícia, aqui da cidade de Bauru, aparecer lá em Pederneira, por exemplo, né, pelo menos umas 30 ocorrências, eles vão ver só como a polícia vai correr atrás. Agora se só tem 3, a polícia vai investigar, mas não com aquela vontade. E o povo cai mesmo, hein, cai mesmo. Então tome cuidado também ao colocar informações na internet, hein, atenção molecada, que coloca tudo na internet, nesses sites de relacionamentos, hein. Cuidado que o bandido também tá de olho lá, o bandido também tá na internet, presta atenção.